E vamos para uma partidinha de queimada Vamos ver como é que vai ser Não sou profissional nesse modo, né? Mas eu acho super divertido Ok Essa contagem chega até zero Me deixa doente E sumiu Não sumiu não, tá aqui ele E aí Nossa Pelo menos foi nas costas Tá, eu e o prisione aqui Toma Na boca Caiu no beite Foi beitado Prisoner Foi beitado Eu fiquei só atrás do prisoner Eita Eu não vi essa Essa doida chegando Morri Morri Ah, pelo menos a bola pegou Quando faz esse barulho é porque a bola pega Deixa eu ir atrás do prisoner de novo Ah, me deu de novo Amei Deixa eu ver Desviei Na boca Na boca Reformulando a cara desse povo Toma De longe Ai, ele agarrou Ai, não consegui Que merda Tá Opa Bola Explosiva A Proust tá indo lá pegar Essa desgraçada Vamos ver Ela agarrou Porra, bola Vamos lá Ah, vamos lá Vamos lá Vamos lá Nos peito A desgraçada Com dois em cima de mim É easy, né Gente, essa asombrada Que esse povo vive acertando Eu não consigo acertar, não Muito difícil Raridade Ué Tá, tem outra bola explosiva aqui Bora ver o que eu consigo fazer Eita Não sei o que rolou Mas rolou Ah, na boca Errou Ah, que pena Mataram ele Que pena Ah, que droga Tá Vamos lá Vamos pra zona de guerra Ah, mas assim, né Ah, tô atacando pelas costas Tá fugindo Por quê Olha, ele jogou mesmo Que desgraçado Esse Gravekeeper Do inferno Agora o meu time Tá pra ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vem cá Vem cá Gravekeeper Vem cá Nossa Era pra eu ter agarrado Essa Eu me virei bem rápido Ah, para Para Coordinator Caralho Maluca Se mexe Gravekeeper Do caralho Toma Dois Logo Numa porrada Só Toma De novo Na nuca Valeu time Já que é assim Pelas costas Vamos Pelas costas Vamos Vamos Pelas costas Nossa Nossa Na flutuação Mas ganhamos Eu tava no meio Do fogo cruzado Ganhamos Isso que importa Ai, ai Aquela contagenzinha Regressiva Me nervosa Filha da puta Nossa Nem sei como foi que eu caí Aqui Só sei que eu caí Eu queria uma bola Toma Ah Porra De bolinha Tá Morri Mas Cai Mas Cai Atirando Pega Essa bola Mulher Toma Mataram ele Antes que eu pudesse Fazer alguma coisa Tem gente ali Que droga Velho Ah Que ódio Cara O jogo Devia parar De mirar Em quem Não Tá com Essa bolha Caralho Coisa Chata Ó Eu tô com bolha E mesmo assim Tomei porrada Vai entender Vai entender Porra Eu acho que a boneca Ela não é para Se ela tiver de costa Porque ela não volta Não fica de frente Pra pegar a porra Da bola Tem uma bola Explosiva Ali E é o que eu vou pegar Porra Era duas Uma que o Pfister Lançou E eu não vi Toda Puta Vamos 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 Onde tem Bola Onde tem Bola Porra Tem dois Aqui Comigo Dois Essa porra Na costa Toma Na nuca Vamos lá Time Vai 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 Droga Filha da puta Vai Joga na tua Mãe Vadia Desgraçada Essa aqui Eu gosto Planar Toma Pegou Pegar Pegou Aqui no fundo Pegar Essa Pular Aqui Planar E Break Olha o plano Ah Esse merda Tava com esse negócio Vamos lá Game over Piu 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 Não sei quem matou Mas foi Tudo Nossa Olha a estratégia da gata Deu tudo certo No final Ai gente Esse modo É mó patifaria Espero que vocês tenham gostado Se divertido É isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau